Bom dia, pessoal. Vamos só esperar o professor que já está conectando. Enquanto isso, eu vou esperar o pessoal chegar já, aí depois a gente começa a aula. Obrigado. 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 Bom dia, Jaime. Tá me escutando? Bom dia, professor. Tô sim. Hoje o Windows resolveu fazer uma brincadeira comigo. Já tá no ar? Sim, já tá. A gente já tem algumas pessoas, algumas só. Então... Compartilhar a tela. São sete participantes, né? Isso. Por enquanto, tem três alunos. Alguém que saiu. Deixa eles entrarem. Tá, mas tem algo estranho. Átila, só pra conferir. Pra mim tá aparecendo somente três alunos, mas tá falando que tem seis. Acho que eles estão conectando, por isso. Tá pra ver a minha tela aí, né? Ainda não, professor. Ok, agora foi. Você viu que eu coloquei lá o VIN e o texto por e-mail pra você? Sim, eu já enviei pro pessoal. Eles falaram que iam colocar agora ainda, mas eu não sei se eles colocaram. Até uns 20 minutos atrás não tinha colocado ainda, mas eles vão colocar. Ok. Que engraçado. No meu painel aparecia a possibilidade de eu incluir coisas lá. Por isso que eu tenho certeza que eu incluí. Sim, parece que foi colocado sim. Eles verificaram isso, que tinha alguma coisa antes. Mas eles não sabem exatamente o que aconteceu. Porque eu lembro que eu tinha visto quando eu entrei há um tempo atrás no site, pra poder dar uma olhada. Coisas de informática. Do computador no laboratório e nas instituições. As leis de... A gente ia colocar como tópico leis de morte também. É. Aquelas coisas que... Algumas pessoas dizem que informática é uma coisa exata, mas definitivamente não é. Acho que... Mas o pior é geralmente a impressora, né? É. Eu acho que o pior são apresentações. Sempre que você vai fazer uma apresentação, se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. Tá. Antes de começar, só pra dar um aviso pras pessoas que estão aqui. Eu devo repetir esse aviso no final, professor. Só um aviso que o pessoal da escola pediu pra poder dar. O primeiro é pra lembrar todo mundo que hoje, às seis horas, vai ter o encerramento da escola e vai ser transmitido pelo YouTube. Vocês podem acessar o link direto lá no site da escola. E o segundo é que, em breve, vai ser enviado um e-mail pra todos os alunos pra poder fazer um questionário pra avaliar a escola, que vai ser muito importante pra gente. Primeiro, porque é a primeira vez que fazem uma escola 100% online. A gente não sabe se vai ter outras, mas esse feedback de vocês vai ser muito importante pra gente poder melhorar e entender onde que a gente acertou e onde que a gente errou. É basicamente isso. Feedback é sempre importante. Sim. Então, vamos deixar chegar até 10. Quem é que tá aí? Deixa eu ver se Roberto tá aí primeiro. É o primeiro nome que aparece aqui na minha lista, Fernanda, Bruna, participação constante. Tudo bem, Rodrigo? Alô? Estão me escutando? Acho que sim. Sim. Ah, tá joia. Só pra ver se o pessoal tava acordado. Nas escolas presenciais, o que acontecia é que o pessoal que vinha de fora saía pra beber na quinta-feira. Aí, o último dia, geralmente, era um dia mais... Ainda mais a primeira aula, né? Ainda mais a primeira aula. Então, esperar mais um minutinho só. Então, deixa eu ver, consultar mais as pessoas aqui. Fernanda, você é da onde? O que que você faz? Oi, professor. Eu sou aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu tô na minha segunda graduação, né? Tô fazendo bacharelado agora. Eu fiz a licenciatura na PUC. Em Porto Alegre? Em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Isso, em Porto Alegre. Mas eu sou do Rio. Mas eu sou do Rio de Janeiro. Eu vim pra cá em 2013. Mas não cheguei a conhecer o CBPF. Quero conhecer ainda. Quando for aí de novo. Que bom, que bom. De repente faz a pós-graduação aqui. É, né? Aí tá muito frio? Olha, tá um pouco frio sim, viu? Eu não me acostumei ainda. Oito anos. E não me acostumei com o frio daqui de Porto Alegre. Mas chegou até quanto? A temperatura mais baixa. Em julho, agora, chegou a menos um, menos dois. Eu acho muito frio, né? Em Porto Alegre, isso? Aham, em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Mas na Serra chegou a menos ainda. Em Porto Alegre não tem uma infraestrutura pro frio, né? Não. Então, quando você tem que acordar de noite pra ir ao banheiro... É mesmo. Sem aquecimento. A maioria das casas não tem água quente, por exemplo, né? Na pia e etc. Então, não tem a estrutura, não tem aquecedor. Então, é bem complicado, viu? Tem que no Rio chegou um friozinho. Teve um friozinho aqui. Chegou e estava frio. É, o pessoal de Petrópolis sofreu um pouquinho com esse frio. É, né? Ah, tá uma bagunça, né, gente? Onde não fazia frio, tá fazendo mais. E onde fazia frio, tá fazendo calor. Olha... Pois é, a Itália chegou a 48 graus. Eu nem imagino o que é 48 graus, assim. No Canadá também, né? Chegou 40 e pouco. Naquelas casas que, ao contrário do Sul, não são preparados pra esse calor, né? A janelinha de 10 centímetros ou não abre. Exatamente. Pessoal, eu não vou reclamar do frio, não, cara. Porque eu tô imaginando como é que vai ser o janeiro e fevereiro. Aí eu já tô com pesadelos de que vai faltar luz. Então, vai ser o paus completo. É mesmo. Então, vamos começar, gente. Então, hoje é o último dia... Ah, já tá compartilhado, tá tudo ok. Não, não. Esse foi falha minha. Eu não tava vendo mais tela aqui porque tava minimizado. Tá tudo ok. Hoje eu lembrei. Hoje eu lembrei. O último dia, aos pouquinhos, a gente vai aprendendo. Graças ao Jaime aí, de vez em quando eu começava a falar sem a tela. Ficava mais difícil. E o engraçado é que nenhum aluno falava, né? Hoje. Então, se, gente, hoje é o último dia... Essa é uma quantidade muito grande de informação, né? Então, a gente vai fazer uma pequena recapitulação do que a gente... De alguns conceitos mais importantes que a gente queria passar. É um conceito de sinal elétrico. Era o principal conceito que eu acho que a gente que tá entrando. Querendo analisar um pouco essa área, a gente tem que dar valor, né? Pra isso, a gente tem que aprender um pouquinho de eletrônica básica, sabendo que ninguém aqui precisa ser eletrônico pra usar esses equipamentos. Porém, entendendo esses conceitos, nós vamos ter uma maestria maior dos instrumentos no laboratório, né? Então, se a gente falar de sinal elétrico, a gente tem que falar de transdutores, né? Sensores, detetores, atuadores. Um glint, assim, que o Jaime até falou agora, né? Feedback, retroalimentação, controle, né? É isso que os computadores permitiram fazer de uma maneira mais barata, eficiente e amigável, né? Pra isso, a gente tem que pensar, principalmente, na perspectiva de interconexão desses dispositivos. Pra isso, a gente tem que falar de um pouquinho de protocolos de comunicações, de interfaces. E hoje a gente vai encerrar falando um pouquinho, não sobre sistemas de medidas como um todo, mas aí, até aproveitando que a gente tem esse formato um pouco mais livre, e uma sugestão que o Jaime, sem perceber, me deu, eu vou pensar num projeto específico que a gente apresentou, trabalhou, e aí a gente vai tentar unificar esses conceitos num pequeno projeto, né? Numa pequena síntese do que a gente pode fazer com eles, né? Principalmente nessa área onde vocês têm um background de física, engenharia. Então, essas palavras, assim, que eu acho que tem que ficar impregnadas, né? Assim, são a construção de um vocabulário, né? Então, eu falei de protocolo, de sistema, de instrumento, de grandeza, de acurácia. Infelizmente, de maneira superficial, porque o tempo não permite. Mas esses são conceitos que vocês precisam se aprofundar neles, né? É isso que, em síntese, são aquelas coisas que se lembrar de alguma coisa, além daqueles livros do Popper que eu sugeri para vocês, isso aí são um bom investimento. Claro que o mundo da tecnologia, né? do laboratório, da instrumentação é muito amplo, mas você constrói ele a partir de elementos básicos, né? Houve uma questão de informática. Eu coloquei dois textos lá, vão aparecer em algum momento lá no link do curso. É aquele texto sobre erro, do Asimov, que era mais para ser uma coisa um pouco lúdica, para a gente discutir o que é errado, né? E o outro é um texto do Vim, que é um texto onde tem um vocabulário, onde se discute internacionalmente a construção de vocabulário para a área de metrologia. e ele é gratuito, então você pode bastar o PDF, ele é de tempos em tempos, ele é produzido, né? E de tempos em tempos ele é traduzido para o português, né? Nós temos que nos preocupar também com o vocabulário em português, porque isso gera uma cultura científica, né? Então, vou aproveitar para desligar isso aqui. Então, eu falei de alguns esqueminhas, algum diagrama, um diagrama que eu acho que facilita a compreensão desses elementos, né? É esse diagrama de sistema de medida, né? Então, a gente tem lá o mensurando, tem o elemento sensor, o transdutor, né? E é necessário entender essa questão do condicionamento de sinal. A gente não pôde se estender muito, por exemplo, a gente falou um pouquinho da amplitude, não deu para falar sobre impedância, não deu para falar sobre resposta em frequência, mas isso aí é para dar o gostinho da questão, né? Então, a gente falou em formatação dos dados, isso aí, esse bloco, né? A gente pensa muito em uma abordagem muito útil para você dividir os problemas em pequenos blocos, resolver cada bloco interdependentemente e depois juntar eles, né? E isso aqui é o papel que o digital está atuando de maneira mais impactante, né? Aí você pode fazer esse bloquinho dentro de um bloquinho maior e aí a gente entra em sistemas de controle, né? Que isso seria todo um curso sobre isso, né? A gente falou também sobre a importância de adequar o elemento sensor e o processo de medida ao fenômeno físico. E é isso que eu vou me deter hoje, né? Hoje, o privilégio de nós termos uma formação como a que vocês têm, né? Das engenharias, da física, dessas áreas afins, é que é preciso entender não só a ferramenta como o processo físico. Esse é o grande diferencial que nós podemos, de certa forma, contribuir. E, para isso, entender o que significa entender o sistema físico. Existem N mais uns sistemas físicos possíveis para nós analisarmos e nós não teríamos resposta para todos eles, né? Não teríamos uma receita para cada um deles. Para muitos, sim. Para sistemas que são standards, né? Que tenham um padrão de uso, você pode até definir alguns protocolos. Mas o que nós temos que estar preparados é o que a gente quer medir. Essa é a grande pergunta, né? Aí, a partir do momento que a gente entende o que a gente quer medir, né? E de onde vem essa pergunta e de onde vem essa demanda, a gente vai entender como a gente vai medir. E aí entra a discussão que a gente teve nesses últimos dias. Quais são os métodos disponíveis? Não vai ter um método que vai ser adequado para todas as situações. Em todos eles, vai haver uma negociação, né? Um trade-in. Alguns vão ser mais eficientes, outros vão ser mais baratos, outros vão ser mais precisos, mais acurados. Então, para cada uma dessas situações, a gente vai poder ponderar em cima de qual é o erro aceitável, né? Que a gente pode tolerar, né? Então, isso são questões na formulação da questão, né? Como é que a medida é codificada na forma do sinal? Qual o sensor que a gente vai poder usar? Qual é a forma de onda do sinal? Qual a banda passante do método de medida? Quais as fontes de ruído? Quais são as fontes de interferência? Quais são os protocolos que eu posso usar? Se alguém já usou, se a gente... Porque se a gente está trabalhando em pesquisa, muita coisa já foi feita, mas muita coisa não foi. Então, nós é que temos que criar esse protocolo de medida, né? E o que é sinal elétrico? Então, essas questões, mais do que as respostas, é que são importantes. E aí eu posso ter passado por essas questões, mas o Geraldo não falou em banda passante, o Geraldo não falou em ponte de ruído. Pois é, gente. Na verdade, não daria tempo, né? E eu não daria todas as respostas, e isso aqui é a mensagem desse quadrinho aqui, né? A gente estuda, 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 o professor cobra respostas, 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 mas, como pesquisadores, o que nós temos que assumir a responsabilidade é de fazer as perguntas. Quais são as perguntas adequadas que nós temos que fazer para a realidade, para o sistema, para atingir uma determinada finalidade, alguma medida, uma boa dissertação, um prêmio Nobel, transferência de tecnologia, um novo produto. Então, mais importante do que essas respostas que a gente poderia dar, ah, você usa esse, esse, esse algoritmo. Não. O que vocês estão aprendendo agora, eu espero, né? E deveriam, é, quais são as perguntas, né? E para fazer as perguntas, aí sim, é que nós temos que construir esses conceitos, né? O que é faixa de operação, né? Geraldo falou alguma hora em transformada de furieira, era importante, sim. Todo mundo teve isso. Se vocês fizeram graduação na área de Física ou de Engenharia, fizeram isso. A questão é como essa é uma ferramenta importante para analisar sinais, né? E como esses sinais, quando eu os fracciono, né? Eu os represento como um conjunto de senos e cossenos, eu posso afirmar com alguma certeza que nós temos um instrumento, porque existem várias ferramentas que podem analisar sinais no tempo, em função da frequência e vice-versa. E é esse jogo que permite que tenha tanta tecnologia atualmente, né? Então, esses conceitos, ou seja, nós estávamos construindo, ou vocês deveriam construir um vocabulário, porque se você não tem a palavra que exprime aquele conceito, fica muito mais difícil discutir o conceito. Já dizia George Orwell, né? Em 1984. Então, é necessário você construir esse vocabulário e um vocabulário preciso, né? Esse documento que eu mostrei para vocês, o VIN, é um vocabulário que é discutido internacionalmente. E, olha, eu digo mais, é bom a gente entender que ele é produzido periodicamente, ele é revisto. Os conceitos são revistos. Então, alguns conceitos que estão no VIN agora, eles não são os mesmos de 10, 20 anos atrás. Mas, Geraldo, o conceito mudou? Sim, a gente aprende e o conceito evolui junto com a ciência e junto com a tecnologia. É um texto, às vezes, duro de ler, né? Coisas simples, como o que é um mensurando, né? O que é um padrão? Você vai lá e... Pô, eu li três vezes e tive que ler quatro para entender, entende? Então, é verdade que a gente tem que ter uma certa paciência, mas alguns elementos do vocabulário cotidiano, eles ficam distorcidos quando você os aplica num contexto mais técnico, né? Aí eu falei para vocês, ó, erro. Erro no vocabulário cotidiano é o mal. Num vocabulário técnico, na nossa área, na área de metrologia, na área de ciência, ele é parte da informação. Você não pode discutir uma medida, não pode apresentar um gráfico sem barra de erro. Se você está fazendo isso, você não está passando devidamente a informação. Então, eu vou falar para vocês de um projeto, tá? Como é que a gente está... Arduino, Arduino é um brinquedo. Então, eu vou falar de um projeto que tem como resultado não só um artigo acadêmico numa revista relevante, como tem a perspectiva real de transferência de tecnologia, né? Mas eu vou começar antes de discutir o aspecto técnico. Depois que o problema é formatado, o aspecto técnico é questão de esforço, né? Sabe aquela história dos 99% de inspiração e transpiração, né? É nesse momento que nós temos que concentrar a nossa capacidade criativa. É entender o problema. Então, esse é um colega meu da Embrapa. Um problema relevante que a gente tem na agricultura é entender e caracterizar a água no solo. Isso parecia uma coisa... Para mim, era uma coisa completamente definida. O Brasil gasta 70% da água consumida no país para a agricultura e a automação de sistemas de irrigação é pífia, né? É irrisório as ferramentas tecnológicas para controlar isso. Isso é controlado... É o matuto que controla. Bota mais água ou menos água. Isso significa recursos naturais. Isso significa agredir o solo. Isso significa energia elétrica, porque, para bombear toda essa água, é um percentual da energia elétrica consumida no país. Então, surpresa para nós. Esse é um problema em aberto. Olha que legal. Tão próximo da gente e é um problema em aberto. Então, existem algumas maneiras de você medir como a água infiltra no solo. O que eu estou falando? A gente precisa entender o problema. Você é um físico. Você é um engenheiro. Então, nós temos que entender o problema. O problema é... O problema é... E eu estou dizendo para você. Não existe produto no mercado digital que me faça essa medida. Existem produtos e equipamentos que são hidráulicos. O pesquisador tem que entrar no campo, colocar uma parafernália, encher de água e ficar medindo no olho uma coluna d'água que se desloca e aí coloca isso numa planilha. Aí depois chega no laboratório, coloca essa planilha em algum aplicativo que vai linearizar esses pontos, essa curva, vai selecionar a parte da curva em que ela é linear e aí vai dizer isso aqui é o meu coeficiente de permeabilidade hidráulica saturada. Então, o que quer dizer isso? Então, imagina que eu tenho uma coluna d'água, uma garrafa. Eu vou falar... Isso aqui é uma garrafa um pouquinho especial. Ela se chama um tubo de mariote. Então, o que ela faz é você cava um poço, enche ele de água e quando a água estiver em um determinado nível, ela vai começar a infiltrar no solo. Quando estiver em um determinado nível, ela vai começar a infiltrar no solo. Só que o que esse tubo aqui faz é uma coisa muito interessante. Se eu tenho uma coluna d'água e eu coloco ela no solo, o que vai acontecer? A pressão da água vai variar em função da altura. Então, eu teria um problema não linear para determinar o coeficiente. Porque se eu quero medir... Você lembra lá da lei de Ohm? Se eu quero medir uma determinada resistência elétrica... E aqui o modelo serve muito bem. Na verdade, a gente quer medir a resistência do solo ou a impedância do solo a quanto de água está entrando no solo. Se você tem isso, se você tem esse parâmetro, você sabe que se você botar muita água, ela não vai entrar no solo. Então, o que vai acontecer é que a água vai varrer, ela vai escorrer pela superfície e isso vai lavar os nutrientes, o adubo, as sementes. Então, você não pode botar demais. E se você não botar de menos, o solo não vai absorver isso. Não vai absorver isso. Na planta não vai ter água disponível. Então, sabendo qual é o parâmetro, você consegue adequar a sua quantidade de água, a sua irrigação. Não só isso. Se estiver caindo muita chuva e você quiser saber, por exemplo, essa chuva aqui pode provocar um desabamento, você tem que, de alguma maneira, não apenas entender quanta água caiu, mas como essa água foi absorvida pelo solo de maneira a formar uma condição que provoque um desabamento. Então, essa informação, existe uma demanda real pela informação, porque não existe equipamento no mercado para fazer essa medida. Então, eu digo, se eu colocar aqui uma coluna d'água e eu botar aqui, vai ficar muito difícil eu determinar qual é a condutividade. Como é que eu determino a condutividade quando eu quero fazer a lei de Ohm? Eu boto um nível de tensão e meço a corrente. Só que, se a minha tensão ficar variando, fica muito mais difícil eu medir com essa corrente. O solo, na verdade, é uma coisa muito complexa. A gente vai dizer que o solo são vários tipos de grãos com diferentes granularidades e isso acaba formando cavidades e, entre as cavidades, você acaba formando determinados canais, como se fossem pequenos capilares, onde a tensão superficial é mais importante. Então, isso é uma coisa complexa. Quando você coloca lá, um enche, um outro enche. Então, ficaria muito difícil você entender esse fenômeno. A gente até tem uma proposta para isso, estamos trabalhando nisso. Mas o que se faz hoje em dia é simplesmente, olha, eu espero todos esses caras, eles encherem, esses capilares, essas cavidades. Então, vai ter um transporte que vai ser quando a água saturar esse sistema. Quando a água saturar esse sistema, eu posso definir uma, entre aspas, resistividade para esse sistema. Então, eu tenho que esperar saturar. Então, saturado, quando é que está? Quer dizer que, quando eu estiver colocando a água, vai ter um regime linear para uma tensão constante. Então, o que esse sistema faz aqui é manter o nível de água constante. Como é que ele faz isso? Ele faz isso, eu tenho esse caninho aqui no meio, um caninho fininho. Então, quando eu coloco água aqui, esse aqui é fechado. Quando eu coloco uma garrafa d'água, inverto ela, coloco num prato com água, a água vai começar a cair até um determinado momento em que a pressão devida ao volume de água, menos o vácuo que se forma dentro da garrafa, equivale à pressão atmosférica. Então, em algum momento há um equilíbrio, a água para de cair. Então, isso aqui está fechado, a água começa a cair, enche esse poço. E aqui é o que vai acontecer. Enquanto esse tubinho aqui estiver aberto, vai entrar ar aqui dentro. Mas quando esse carinha aqui se igualar a essa entrada do tubinho, ele vai parar, isso aqui vai fechar e pronto, não vai sair mais água. Porém, esse nível de pressão aqui vai ficar constante. Como o solo é permeável, vai sair água por aqui. Então, esse nível vai baixar. O que ele vai baixar? Vai entrar ar. O ar vai entrar até o quê? Que a coluna d'água desça, se iguale novamente, ele fica parado. Então, se eu sei qual é o volume de água que está saindo do nosso tubo, eu sei qual é o volume da água que está permeando no solo. Então, esse é o problema físico. É um problema aparentemente simples. Simples, mas um equipamento desse hidráulico custa da ordem do Brasil de 60 mil reais. Hidráulico. E o pesquisador tem que ir para o campo, ficar uma hora. Isso varia de solo para solo. Então, pode ser tanto cinco minutos, três minutos numa medida, quanto duas horas no sol. E você não pode fazer isso para alguém desqualificado, porque o cara não entende operar um equipamento desse. Então, aqui tem uma regra graduada. Eu sei qual é o meu volume, eu sei qual é o cilindro, eu sei qual é o nível de água que está variando. Eu tenho uma folha de papel, eu escrevo na folha de papel o tempo com cronômetro e a variação de altura. Se eu tenho essas duas coisas, eu vou ter vazão por unidade de tempo. Aí eu já sei que o pessoal que gosta de arduino já pensou, poxa, mas não dá para a gente simplesmente medir essa variação com o arduino e emitir o tempo muito melhor do que um cronômetro. é uma pessoa, é um sistema eletrônico medindo. A pessoa tem todo aquele erro de apertar, não apertar. Tem o capilar, tem o menisco da água. Tem que ficar olhando ali, é uma medida trabalhosa, dependendo do tempo. Pois é, então é exatamente isso que a gente pensou. Mas a gente pensa, poxa, por que ninguém pensou nisso antes? Ah, eu posso colocar aqui... Se é uma coluna d'água, vamos medir a pressão. Então, pois é, pensa nisso. Se é uma coluna d'água, vamos colocar um potenciômetro, como a BOE. Pois é. Esse é um exercício que até vou deixar para vocês. Nós fizemos uma proposta. A gente mediu. Nós vamos medir isso, não medindo a altura da coluna d'água, mas sim o vácuo necessário para manter essa coluna d'água. Então, aqui a gente tem muito pouco tempo para discutir isso, mas isso é o ovo de coluna. Nós mudamos o que a gente queria medir. Ah, uma coisa é você querer medir isso. Outra coisa é como é que nós vamos medir isso? Existem sensores de pressão? Sim. Um colega nosso trabalha com vácuo aí. Dependendo do sensor de pressão, ele pode custar 50 reais ou 2 mil dólares para alto vácuo e tal, com resolução. Então, o que a gente fez é o seguinte, vamos entender o que está acontecendo, o que a gente quer medir e vamos adequar o sensor para isso. Então, é aí que entra a nossa... Primeiro que a gente tem que, no nosso cardápio de sensores de conhecimento, a gente tem que saber, olha, tem alguém que faça isso? Então, está legal. Então, eu vou dizer, no mercado tem um sensor de pressão. E agora, porque ele usa essa tecnologia que eu falei para vocês, de MENS, ele é feito, a estrutura eletromecânica dele é feita com a mesma tecnologia que você faz circuitos integrados, por litografia. Então, ele é um dispositivo mecânico, porque, no final das contas, o que está acontecendo é que alguma pressão está provocando uma deformação, né? E esse aqui daqueles carinhas que a gente sabe que dentro dele já vem um conversor analógico digital, já vem um microcontrolador e eu tenho um protocolo que é acessível para o usuário, porque, às vezes, você pode ter essas coisas e não ser facilmente acessível. Então, esse cara tem um protocolo SPI. Ah, esse protocolo eu consigo colocar no meu Arduino, né? Mas ele tem a resolução que a gente precisa? Ah, isso é uma coisa que a gente tem que pensar antes de fazer todo o investimento. Então, por acaso, a gente trabalhou para calibrar um cara desses, para dizer o que o fabricante está dizendo e eu posso conferir, né? Então, a gente tem até uma nota técnica do CBPF, né? O CBPF publica algumas coisas relevantes, que não precisam ser necessariamente originais, mas que elas são relevantes. vocês podem até apresentar trabalhos aqui, passa para um revisor e tal. Infelizmente, a CAPES ainda não percebeu a importância disso, né? Existe espaço para as revistas internacionais, onde necessariamente os trabalhos são inéditos, né? Mas existe espaço para a gente criar discussão técnica relevante, né? Às vezes não precisa ser uma coisa completamente original, mas ela pode ser incremental. Então, a gente fez essa caracterização, mostra como pode ser feita essa caracterização, né? A gente tem lá, constrói um cilindro com água, aí fica estático, né? Aí coloca vários níveis e aí, em função do tempo, em função da interferência, tudo tem ruído, né? Você consegue caracterizar ponto a ponto e consegue fazer uma curva de transferência que ela é adequada ou não ao teu processo de medida, né? Aí, Geraldo, mas você não acredita nos fabricantes? Não, gente. Eu não acredito em ninguém. Estou brincando. Mas, infelizmente, processos industriais, principalmente aqueles em que você não tem controle sobre as fontes, né? Os fabricantes anunciam determinadas coisas porque eles não estão pensando numa aplicação de precisão, né? Quando eles fazem isso, são muito, muito caros, né? Porque aí existe um nome azelar, né? Então, se você, Conwell, tem analog device, tem alguns dispositivos, sim, só que eles são um pouco proibitivos. Então, a alternativa é o que pode ser usado que já existe e que a gente tenha condições de caracterizar, né? Então, sensores de temperatura. Dependendo da sua aplicação, se é para saber se vai queimar ou não a placa, se tiver uma variação de um grau, não é relevante. Mas, se você quiser fazer uma medida de temperatura que vai afetar a sua dissertação, por exemplo, é bom saber que o revisor pode perguntar isso. Qual é a curácia do que você está fazendo? Por que você está dizendo que é essa temperatura? Com que resolução você está fazendo isso? E aí você tem que, de alguma maneira, ter condições de garantir isso, ou definindo qual é o fabricante, que seja um fabricante confiável, ou então você fazendo a calibração, né? Então, essa aí foi a traquitana que a gente fez. Olha, o que a gente fez? A gente acoplou um sensor de pressão numa placa que a gente já tinha desenvolvido com microcontrolado. A primeira placa não era nem arduino, né? Era com Atmel, mas não era ordem. Aí nós acoplamos esse nosso microcontrolador a um RTC, que é um dispositivo que você tem e pode acoplar no arduino, que te dá a hora. Ele tem um reloginho e ele te dá uma hora. Porque você saber qual é a hora, medir ela com resolução, é interessante não só porque a gente quer fazer uma medida com uma certa acurácia, né? Mas isso nem precisaria de um RTC. Mas a gente quer saber quando ela foi feita. Porque quando você faz várias medidas em campo, é bom saber que arquivo foi feito, quando foi arquivo. Porque às vezes você anota, mas é bom ter uma certa redundância na sistematização dos seus dados. Isso aí é outra informação importante. Sabe nome de arquivo? Nome de arquivo é que nem água. Se você botar ele muito grande, você vai ter problema. Às vezes, o teu sistema operacional... Não é que um nome é grande, mas ele pode estar dentro de um diretório, dentro de outro subdiretório. Se você pode... Existe um limite para esse tamanho de direcionamento dos arquivos. Então, tenta fazer com o minimônio, com o menor tempo possível, e que ele associe o dado que está dentro dele com aquela informação que você tem. Porque depois você vai perder um tempão. Puxa vida! Eu gravei isso. Onde é que estão esses dados? Quem já fez mestrado já tem essa experiência. Tenho muita convicção disso. Mas é uma reflexão para quem está entrando agora. Então, você tem que associar isso. Então, alguém tinha me falado, posso salvar na memória? Sim, existe uma outra plaquinha que se chama... Onde você pode acoplar um SD card. E esses dois caras aqui tem coisa tipo de 30 reais. Tem um módulozinho, o Data Logger, que faz isso. Mas, como a gente ia levar para campo... Para campo, a gente queria duas coisas. Queria poder ter um botãozinho de liga e desliga para ele começar e acabar uma medida. Queria um display para dizer qual é o arquivo que ele estava salvando, qual é a temperatura que estava naquele momento. e depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Qual era a hora e a medida calibrada em milibar. Calibração é importante. Porque, se você quer fazer uma correspondência com algum outro tipo de medida em algum outro momento, é necessário trabalhar com unidades padrão. para que você compreenda essas unidades. E a gente ainda fez a seguinte graça. A gente colocou um Bluetooth, que é também um módulozinho, que custa 30 reais, e a gente comunica ele com um celular. Então, olha só. Isso é praticamente tudo o que eu falei aqui no curso. Então, eu posso fazer essas medidas no laboratório? Posso. Aí a gente desenvolve um painel. Eu gosto de gráfico. Mas o pessoal da Embrapa nem gosta de gráfico. Aliás, por demanda deles, os dados eram salvos em Excel.csv, porque é assim que eles estão acostumados a trabalhar. E é assim que a gente tem que trabalhar. Nem sempre o melhor que a gente pensa que é o mais adequado para quem está usando o sistema. E ele pode operar usando uma bateria dessas recarregáveis, porque no campo é bom você... No campo, o que eu digo, é realmente no campo. Essas medidas foram feitas no Maranhão, no interior paulista, em lugares que nem sempre têm uma tomada perto. Então, isso aqui é o nosso hardware. E o nosso hardware contém coisas que a gente já falou. O que o programa faz é uma coisa simples e robusta. Ele espera mandar um comando de começa a medir. Ou não faz nada. Quando eu faço começa a medir, ele faz uma medida de pressão, que equivale a uma medida de nível, né? De tempos em tempos. Eu posso programar isso. Pode ser a uns segundos, a cinco, cinco segundos. Em minutos, dependendo do... Às vezes, o operador não quer. Ele não quer medir muito rápido. A gente queria medir porque a gente queria entender o processo. Mas eles não querem isso. Eles querem uma medida a cada cinco minutos, depois traçar uma reta e verificar se está na região de saturação ou não. Então, esse aqui é a nossa marmitinha, né? Literalmente, uma marmita. Porque se você quer levar isso para ambientes em que pode cair água, lama, você quer que ele seja hermeticamente fechado. Então, a nossa marmitinha, ela permite que você tira ou não o aço de carne. Mas ela é feita de tal maneira a ser prático para quem vai... É fácil de abrir. A gente sabe que não entra água dentro dela, né? É fácil colocar o conector de carregar e descarregar os dados ou a bateria. E eu tinha que ter uma entrada aqui para a gente acoplar o nosso sistema para medir a pressão. Então, é essa... Nem sempre você tem uma mecânica com uma estrutura para desenhar um chassi fashion, né? Uma caixa hermética bonitinha, mas a gente tem que estar atento para isso. Porque quando nós estamos trabalhando nesse nosso contexto, espero que outros vão... Mas nesse nosso contexto, a gente não está trabalhando ainda no desenvolvimento de um produto. Nós estamos trabalhando no desenvolvimento de um protótipo, do conceito de medida, né? Então, fazer um produto é uma outra coisa, é uma outra engenharia, é uma outra... Aí, nesse contexto, você teria que saber qual é a linha de produção da empresa que vai produzir, quais são os componentes. Isso é um diálogo entre quem desenvolve e quem produz, né? Claro que existe, tem que haver uma interação entre os dois, mas são duas coisas um pouquinho diferentes, tá? Então, esse aqui é o layout da nossa operação, né? Como eu falei para vocês, ó, a gente, às vezes, eu, pelo menos, né, eu gosto de gráfico, eu gosto de ver o comportamento. É o cara que quer o resultado, o que ele quer é a data, é a hora, a pressão, e ele nem queria a temperatura. E ele nem queria muitas medidas, tá? E isso é um pesquisador que trabalha junto com a gente. Ah, Geraldo, se eu tiver uma planilha com 5 mil pontos, é mais difícil de trabalhar, eu quero menos pontos. Tá legal, a gente faz uma média, guarda a média, né? Então, a gente guarda todos os pontos que a gente quer analisar, inclusive, ruído, interferência, essas coisas. E aí, a gente tem lá um aplicativozinho que a gente manda começar e parar a medida, mas não basta isso, né? Às vezes, você quer, mesmo em campo, você quer saber qual é o diretório, a gente quer listar um arquivo, né? A gente esquece quais são os comandos que tem que dar, quer variar o tempo de aquisição, né? E isso aqui é o equipamentozinho, a nossa marmitinha lá, o nosso protótipo ligado àquela parafernalia hidráulica para poder analisar o sistema, né? Isso aqui os caras estavam fazendo, isso aí é no Maranhão, os caras fazendo análise da encosta, porque a permeabilidade da encosta afeta essa questão de defesa civil, né? De ser a encosta, por isso que eu botei isso lá na nossa página inicial. Não era um lugar fácil, né? O equipamento tem que funcionar nessas condições, né? E para o pesquisador, agora, é muito mais tranquilo ligar e desligar o experimento usando um Bluetooth, do que tendo que estar lá perto, abrir e fechar a água, ou então ficar olhando o nível de variação. Então, numa curiosidade, esse trabalho foi feito em colaboração com o pessoal da Embrapa e do CPRM, né? Que é responsável, inclusive, por algumas dessas pesquisas, principalmente por causa da defesa civil. É que essas medidas foram feitas ao mesmo tempo, medidas digitais, sem afetar as medidas pelo método convencional. O nosso dispositivo não afeta em nada o método convencional. Então, você pode fazer a medida visualmente variando o nível de água e anotá-las ao mesmo tempo. E é isso que a gente fez, né? Porque, se nós estamos propondo um método de medida um pouco diferente, é importante que haja alguma sistematização, alguma comparação numérica, quantitativa, para demonstrar que um método é ou não superior ao outro. Não basta a gente dizer, ah, é mais prático, ah, você é óbvio. Não, isso não existe, né? O que nós podemos fazer é como nós podemos comparar os dois resultados e como... Essas são as perguntas. Como é que eu posso mostrar para o pessoal da área agrária, da área de mineralogia, que o nosso método é tão bom ou melhor que aqueles que eles estão usando, né? Lembrando que o pessoal da área agrária é muito desconfiado de produtos eletrônicos, porque eles estão acostumados a comprar coisas que depois não funcionam, né? O cara investe dinheiro e depois vai para o campo, molhou, sujou, ou funciona uma, duas, três vezes e é ruim e ou tem uma operação que é muito complicada ou não suporta uma lama, não suporta uma poeirinha. Então, existe uma visão muito desconfiada. E, como eu estou falando para vocês, ela é completamente justificada, né? Eu, pessoalmente, quando vejo, olha, entro na internet, ó, medida de água no vaso, medida de... A maioria dessas traquitanas do Arduino, a maioria, não todas, elas são pedagógicas, elas não suportam muitas operações, elas não são feitas para eles, elas são feitas para brincar. Então, não é que você... Porque elas são feitas dessa maneira que você vai acreditar nelas, né? O principal da nossa formação é entender e diferenciar o que é crível e o que não é. E só baseado em evidências, né? Estava escrito o quê? Estava escrito... Você corre o sério risco de ser enganado. Sabe artigos? Artigos, eles podem estar errados. Às vezes, de boa-fé e às vezes, de má-fé. Foi feito um estudo na Nature, eu posso estar errando um pouquinho os números agora, em que em algumas áreas que usavam ferramentas estatísticas, né? O erro no uso do conceito estatístico era maior do que 50% dos artigos da revista. Ou seja, não era que o cara errou usando a estatística. Ele errou o conceito para usar a estatística. Porque é complicado, né? Quando a gente faz análise estatística, tem que ser muito atento ao tamanho da amostra, como foi feito. Então, essas coisas são importantes. Se isso acontece com estatística, que é uma coisa que é evidente, não precisa de um laboratório para a gente constatar, imagina dispositivos, sensores, que a gente compra da China. Não que da China seja necessariamente ruim. Existem coisas muito, muito boas e existem coisas que são muito, 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 muito ruins. Então, esse tipo de coisa, você tem que estar atento quando analisar. Do mesmo modo, quando você está repetindo passo a passo uma rotina que foi dada, um protocolo que foi dado na internet, e, no seu caso, não funciona. Às vezes, é porque não funciona mesmo. Tem gente de má fé. Bota isso só para perturbar, né? Não existe fake news, né? Então, existe isso em todas as áreas. O cara quer visibilidade e aí coloca coisas que não têm sentido, né? Outras vezes acontece que um determinado componente, sem o fabricante avisar, ele troca o firmware do fabricante. Então, lá, o registrador que você lia de uma maneira não lê mais da mesma maneira. Então, tem que estar aberto para isso. Às vezes, dá para corrigir. Às vezes, não dá para corrigir. Então, essas aqui são as medidas que a gente tem que ver. O que eu estou fazendo tem sentido ou não tem sentido? Então, imagina essa curva aqui. É uma curva de variação de pressão. E o que eu estou vendo é... Tem uma coisa que é aparentemente uma linha reta e, de vez em quando, eu tenho umas flutuações. Sabe o que são essas flutuações? Aquelas bolinhas de ar que eu disse para você. Então, o sistema é tão preciso que, quando uma bolinha de ar entra... E esses não são volumes visíveis. Você não enxerga isso. Isso aí podem ser microscópicos, mas eles afetam o nível de pressão. Mas o que importa é que a linha base... Olha só, se a gente faz um ajuste, a linha base se ajusta muito próximo a uma reta. Ou seja, você acaba integrando esses ruídos apenas com um ajuste. O ajuste já é suficiente para entregar. E eu posso, inclusive, comparar as medidas manuais com as medidas digitais. Porque, no manual, o que acontece é que ele não vê as bolinhas. E aí o que acontece é que ele integra essas bolinhas. Mas se você compara uma reta com a outra, elas são muito próximas. Mas muito próximas para a gente não funcionam. O que funciona para a gente é como quantificar isso. Outra coisa que acontece, pelo menos aconteceu com a gente, imagina que você tem esse sistema e... Na literatura, você via que... Poxa, uma pergunta que acontece às vezes é que a água, em vez de descer para o solo, ela sobe no equipamento. É bruxaria. E como é que a água vai subir do solo. E aí a gente entendeu o que acontece. O que acontece é que... E nessas condições, obviamente, as medidas vão dar erradas. Mas por que ela acontece? Tem na literatura, mas... Aí nós entendemos o seguinte. Como o equipamento fica no sol em lugares que são meio inóspitos, se acontecer simultaneamente a medida com uma variação de temperatura... Porque no campo pode passar uma nuvem, pode começar a chover, pode ter uma variação brusca. Se durante esse momento acontecer uma variação de temperatura, PVT-Povotor, vai haver uma variação do volume de ar, que não é baixo, né? É baixa pressão dentro do dispositivo. E essa variação do volume pode provocar uma contração tal que a diferença de pressão provoque uma diferença de nível. Então a gente mediu isso, né? Que num determinado momento havia uma variação de temperatura, né? E nós constatamos que quando há esses dois fenômenos simultâneos, a pressão começava a subir, apesar da água estar se desblocando, né? Para baixo, em princípio, por causa da gravidade. Então isso aqui é um fenômeno que é um artefato do método de medida. Não do método digital de medida. Mas é um artefato que existia no método de medida e que a possibilidade do uso de ferramentas digitais permite diagnosticar. E se você diagnostica, ah, corrigir isso é muito complicado? No mínimo você pode dar um alarme, um warning. O teu software pode fazer isso. Olha, está havendo uma variação importante de temperatura. essa medida não é válida. Repete. Espera um pouquinho e repete a medida. Porque não importa estar frio, não importa estar quente. O problema é a variação quando você está fazendo a medida. Então isso aí foi um resultado que você acaba tendo da análise do processo. só é possível porque, ao mesmo tempo, você conseguia medir a medida a cada ponto do que estava acontecendo. Então isso aqui é o que, de certa maneira, evidencia que o nosso método é ou não mais acurado do que o método manual. Claro que isso tem que ser feito várias vezes, tem que ser feito por diferentes pessoas, tem que ser feito... E por que que eu estou dizendo? O que que significa isso? Aqui a gente tem uma medida... Deixa eu falar... Concursor fica mais fácil. Vocês não avisam que eu estou com o cursor apagado? Então... Aí fica que nem um bobão aqui puxando o cursor. Então, aqui é uma medida manual e aqui é uma medida digital para diferentes solos, para diferentes vazões, para diferentes dias. Cada pontinho desse é horas de medida de algum pesquisador. Tá? Então, essa aqui é o desvio padrão da medida à mão. daquelas retas metidas manualmente. E esse aqui, gente, que nessa escala quase não dá para ver, é o desvio padrão da medida feita digitalmente. Então, é possível afirmar que a correlação entre as duas medidas é melhor do que 0,1%, 0,9999. Ou seja, as duas medidas são equivalentes em termos da grandeza que está sendo medida. Porém, a precisão da medida é muito melhor no método digital. Claro. Porque se você está fazendo uma coisa digital, uma coisa você está na mão, ligou, desligou, está cansado, está no olho, outra coisa é o equipamento que faz. Ele pode sistematicamente estar errado, mas ele vai ser errado igual. Então, a precisão dessa medida é muito melhor que o método manual. E a gente pode quantificar isso. e o valor absoluto da medida é ordem de grandeza melhor. A medida, além disso, está digital. Não vai ter trabalho. Ele não vai fazer essas contas indo para o laboratório, fazendo as contas, botando na planilha. Não, ele vai fazer essas contas, porque não dá para levar laptop para o campo, não, gente. Laptop funciona legal no laboratório, no conforto do celular. E, às vezes, nem isso. Então, o que acontece é que há um conjunto de parâmetros quantitativos que corroboram com a questão da praticidade, com a questão agora de você não precisar de um técnico tão especialista. Você não precisa agora confiar em um PHD para fazer essas medidas. Essas medidas são poucas e feitas de maneira da cara, porque você precisa de um equipamento muito caro. O Guelph, que é um desses comerciantes que é produzido na Holanda, custa R$ 60 mil no Brasil. E é só tubo. Então, é mais prático. Você pode colocar vários ao mesmo tempo. A gente está trabalhando agora em baratear esses processos. Então, você obtém esse dado imediatamente o cálculo. Você sabe quando é que ele entrou naquela região de saturação. Ou seja, a variação do nível agora não é posterior ao cálculo dela. Como ela é imediata, nós podemos imediatamente saber quando ele entrou na saturação, quando ela está linear, e avisar. Pronto, acabou a medida. Já pode ir para outra. Então, às vezes, é caro você deslocar uma equipe para fazer a medida, para depois saber que tem que repetir a medida. Ali, na hora, você diz, não, essa medida não é representativa. Vamos fazer de novo. Está certo? Então, essas são contribuições que a digitalização pode trazer. E aí, eu não estou falando no óbvio, que é no laboratório. Antigamente, um aluno de mestrado da área de matéria condensada teria que ficar lá, variando a temperatura, no controlador de temperatura, na frente de um criostato, variando o campo magnético. Fazer isso automaticamente não só poupa o tempo do aluno, mas torna a medida muito mais confiável. E, para o pessoal de altas energias, seria inviável você ter o volume de dados que você gera no experimento no LHCB, por exemplo, para ser detetado por dispositivos manuais. nem para processar os dados, nem para identificar os dados, nem para trigar os dados. O que é trigar os dados? Se houver tal e tal elemento, aí você habilita o detetor ou habilita o sistema de aquisição. Tanto no LHCB como no OG, na Argentina, que é um telescópio de raios cósmicos, que funciona com equipamentos distribuídos por 5 mil quilômetros de área, 5 mil metros de área. É muito bom. Um detetor a cada mil metros. Então, essas coisas ficariam inviáveis se fossem feitas manualmente. Só é possível fazer a medida porque nós temos ferramentas e essas ferramentas são digitais. Então, parte do trabalho de laboratório é usar, para conceber, modificar essas ferramentas. Claro que você, por exemplo, pode... Isso é uma coisa que eu insisto. Você pode comprar. Existem equipamentos hoje em dia... Existem vários fabricantes. É Quantum Design. Faz o melhor. Squid. Faz o melhor sistema de magnetometria, de condutividade. Uma questão é que esses equipamentos são caros. São muito, muito caros. Todos eles vêm incorporados. Às vezes, não um, mas vários computadores, vários controladores. O problema é que eles acabam virando caixa preta. E a caixa preta tem duas consequências. O primeiro é que você está usando uma caixa preta, como todos os outros pesquisadores do planeta estão usando como caixa preta. Então, você ter alguma pesquisa de impacto depende muito do que você está colocando nessa caixa preta. Segundo é que elas são muito caras. A gente está falando de equipamentos que custam 300, 400, 500 mil dólares, quando não é da parte de milhões de dólares. Terceiro é que você... Se acontece algum problema, e sempre acontece um problema, você tem muito pouca margem para manutenção. Ou você paga um contrato de manutenção que é da ordem do preço do equipamento. Então, é 10%, 20% do equipamento. Então, fica muito caro fazer essa manutenção. Então, vocês vão ver em vários laboratórios. Eu penso que talvez vocês possam até falar aí de equipamentos muito caros que estão parados no laboratório. Então, a possibilidade de você entender o que está acontecendo, adequar, modificar. Poxa, essa medida seria ótima, mas o programa não me permite fazer isso. E seria mudar uma linha do programa. Mas se o programa é um aplicativo fechado, você tem pouca margem para fazer esse tipo de coisa, para ser original. E essa talvez seja uma questão a se levantar, aquele momentozinho de filosofia, de por que a física brasileira produz muito paper, mas, de certa maneira, ela produz não tanto impacto quanto a tradição dela permitiria. Talvez essa seja uma crítica, uma autocrítica que a gente tem que fazer em relação ao laboratório. Outra coisa é que, se a gente pensar em alguns nobres recentes, teve o LIGO. O LIGO era um sistema para medir ondas gravitacionais. Os gravitacionais foram previstas lá na década de 40, sei lá, 30. Porém, levou-se todo esse tempo para desenvolver um equipamento que simplesmente faz o seguinte. Ele detecta uma variação em um interferômetro, um interferômetro grande, que tem que estar bastante estável, que ela é correlacionada e ela é correlacionada com variações gravitacionais. É muito bonito isso. Ele levou todo esse tempo, não para desenvolver o conceito, mas para desenvolver o sistema de medida dessas variações. Sendo que, para você desenvolver essa estrutura que compensa variações geológicas, você tem que ter um sistema tão sofisticado que, mais tarde, você pode usar isso para medir gravidade, que é uma aplicação até a área que o petróleo precisa, ou para outras aplicações que demandam esse tipo de controle. Então, essa é a história bonita que a gente tem em relação a isso. a mesma coisa o bóson de Higgins, quando é que ele foi concebido e quanto tempo levou para a gente construir um aparelho para fazer essas medidas. Então, mesmo não, principalmente a nível internacional, esses nomes ocorrem com comitantes aos princípios fundamentais. Porque, às vezes, as medidas nos surpreendem. Quando elas nos surpreendem, é onde a gente ainda aprende mais. A gente aprende mais quando é surpresa. Quando a gente vai lá e descobre aquilo que a gente sabia que ia acontecer, às vezes, não é tão legal. É uma coisa só. Eu falei que cada ponto desses aqui, isso aqui é cada pontinho daqueles. Isso aqui é um tipo de solo. Isso aqui é um estado do país, que tem uma diversidade de solo muito grande. Então, a gente pode comparar as medidas manuais e pode comparar as medidas automáticas e a gente pode ter aquela estatística daquele gráfico anterior. E, para o pessoal que é muito acadêmico, isso aqui é um dos resultados, não só de a possível transferência de tecnologia para a indústria, que é uma coisa que é desejável e é necessária e seria impacto para a economia. É que esse aqui é um artigo que é a descrição do método, do hardware, não de tudo aquilo que a gente pode fazer agora com o método. Eu estava falando para vocês que o método a gente pode fazer aquela parte da medida saturada, linear. A gente que é da área, não dá aquele gostinho. Poxa, e se a gente fizesse uma análise do transiente? Porque não dava para fazer a medida do transiente, aquela parte que não é linear, com o método manual. Mas, com o método digital, você agora pode fazer todo um estudo do transiente. E a gente sabe que, em uma caixa preta, em um sistema fechado, o transiente pode nos dizer tudo sobre o que está dentro daquela caixa preta. Não estou dizendo que caixas pretas são ruins, não. Agora eu estou elogiando uma caixa preta. Então, nós podemos tratar o solo como se fosse uma função de transferência em relação à água que é aplicada nele, e não só fazer a análise saturada, fazer a análise do transiente. Na área, o fator de impacto é uma coisa importante para as revistas. É uma maneira de, subjetivamente, analisar o quanto essa revista pode ter uma certa qualidade, o quão difícil pode ser essa qualidade. Então, muitas revistas que a gente está publicando, é 0,9%, 1%, 1,2%. Então, permite que a gente faça, mesmo com custos muito baratos, a gente possa fazer artigos que tenham um certo impacto. Lembrando que, se a gente fizesse um cálculo do custo do equipamento por artigo, a gente pode pensar que tem um equipamento que custa 1 milhão de dólares. Se você dividir esse 1 milhão de dólares por cada artigo, quanto seria o preço disso? Não estou dizendo que a gente tem que ficar precificando tudo, não. mas é importante a gente pensar também nesse aspecto, principalmente nesse contexto de recursos barcos. Então, essa aqui é a publicação que falei para vocês. Acho que a mais nova que tem no Brasil é de 2012, mas já saiu mais recentes internacionais. só que leva um tempo para você adequá-la a traduzir para o português. É custoso isso. Tem muita gente. E é um debate muito... Se já existe esse debate, quando se faz originalmente nessas reuniões internacionais, quando você tem normas técnicas, é muito desgastante, porque cada termo é muito discutido, porque uma norma técnica em metrologia é uma questão que custa dinheiro. Mas é interessante você pensar do modo de filosofia da ciência, de você entender que alguns conceitos lá parecem herméticos, porque eles são herméticos. Então, o Nuvim, por exemplo, ele fala sobre medida verdadeira. Me incomoda falar em medida verdadeira. em medida verdadeira. True measurements. Me incomoda porque, conceitualmente, é complicado você dizer que você tem uma coisa diferente. Aquilo que eu falei do Popper, você pode dizer que está errado, mas dizer que aquilo é verdade, é mais difícil. Então, é interessante dar uma... Não ler porque é muito, muito pesado sequencialmente, mas folhear e ter o acesso, de vez em quando dá aquela olhada, porque tem algumas reflexões que nos obrigam a pensar mais sobre o que a gente está fazendo. Então, está lá de presente para vocês. Eu ia falar que isso não é uma discussão menor. Eu vou falar de um outro acidente também. Teve uma sonda que ia para a Marte, coisa de 100 milhões de dólares, que o projeto falhou, falhou a sonda, porque parte da equipe trabalhou em unidades imperiais, colegadas, e parte da equipe trabalhou em medidas do sistema MKS. assimétrica. Então, o simples fato de você não usar convenientemente o sistema básico de unidades te produz erro. E isso acontece quando a gente pega uma constante da literatura, isso acontece quando a gente pega dois valores diferentes, dois equipamentos diferentes, calibrados de maneira diferente, por processos diferentes. Então, isso é uma coisa que está sempre acontecendo e nós estamos apenas reproduzindo se não tivermos um pensamento mais elaborado sobre isso. E aí, finalmente, eu vou lembrar um pouquinho para vocês aquela história dos aviões. que a gente teve um voo da Air France, que saiu do Rio de Janeiro, tinham físicos brasileiros, que foram ao CBPF, por exemplo, a trabalho, físicos brasileiros, não, físicos franceses, colegas que acabaram falecendo no voo. e o que aconteceu naquele voo foram que os sensores de velocidade eles congelaram e aí o sistema automático de medidas não entendeu, os pilotos não entenderam e o avião caiu. Mas mais recentemente teve um avião na África que ele caiu porque os sensores de ângulo também tiveram problemas de interpretação. E aí o avião caiu. Então, essa história de Geraldo, você está prestando muita atenção em acurácia, a repetibilidade, é bom que a gente tenha, porque a gente pega avião. Então, é bom que a gente pense nisso. Então, isso aí tem a ver não apenas com o dispositivo, tem a ver com a compreensão do processo que está sendo usado. Então, quando você pensar num algoritmo, quando você pensar num sistema de aquisição, você tem que pensar também nas possibilidades. Claro que nunca vai ser possível pensar em todas as variáveis que podem ocorrer na natureza. mas quanto maior a responsabilidade, mais você tem que pensar. Uma coisa é só o número de vidas, outra coisa é o seguinte, é garantir que a sua tese chegue ao fim. Então, se você não pensar nisso suficientemente, corre o sério risco de afetar o seu trabalho. Finalmente, porque eu gostaria que a gente deixasse alguns minutos para ter uma conversa. Eu gostaria muito que vocês participassem, que vocês colocassem as demandas. Geraldo, olha, isso que você falou aqui, você poderia ter falado melhor. Isso que você falou aqui, não precisava ter falado. Mas como tem pouco tempo, em vez disso, você poderia ter falado aquilo outro. Vamos tentar fazer esse exercício. Lembrando que as inscrições para o mestrado em instrumentação estão abertas. E uma outra possibilidade é o doutorado em instrumentação. Uma dica que eu já dei e vou repetir agora, porque às vezes a redundância é melhor do que omissão. Algumas cadeiras são oferecidas pelo CBTF, pelo CFET, pela UF, e elas permitem, por causa da pandemia, acesso à distância. Então, agora a gente está lá no Rio Grande do Sul, tem uma matéria, uma boa matéria, chamada Métodos Experimentais de Sistemas de Medidas. Então, você pode se inscrever nela no CBPF, e você pode usar esses créditos, por exemplo, na sua universidade. E, se você está acabando a graduação, acabou a graduação agora, você pode usar ela e verificar. De repente, esse pode ser um curso que eu estou interessado em fazer. Se você assistir ela e passar na prova e fazer a inscrição como disciplina isolada, você pode usar ela mais tarde para o programa, usar os créditos. Então, é um ganha-ganha. Tá bom? Então, quem é que vai falar agora? Estou vendo a foto de alguém. Vamos ver quem é que vai... Eu vou agradecer de antemão, mas vamos tentar usar esses minutos que a gente tem para... Vocês, inclusive, podem apresentar problemas ligados ao que vocês estão vivenciando agora. Vocês podem estar vivenciando problemas no laboratório. A gente não vai ter tempo para falar de especificidades. Como é que eu faço para esse problema? Mas a gente pode discutir... Vocês têm o meu e-mail, e aí a gente pode discutir isso com mais certa atenção. Marcos Carvalho perguntou se o senhor não iria falar um pouco sobre LabVIEW. Pois é... Eu cheguei a citar LabVIEW numa certa... Numa das notas... Nossas aulas, para poder comparar o... Com uma rotina em... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, gente. Um momentinho. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Vou tirar aqui da tela. LabVIEW é uma linguagem de programação, tá, gente? Então, eu tinha prometido falar nela. Quando as coisas são presenciais, a gente acaba tendo uma certa vantagem. Porque... A gente pode sentir qual é a demanda dos alunos e investir mais numa coisa ou outra, né? Então, de fato, nessa apresentação, a gente não... Eu... Eu decidi, eu optei por não falar muito sobre LabVIEW. Porque... Por uma razão pragmática. Eu descobri que a minha licença é do CBPF. E como eu tive que fazer essas apresentações de casa, né? Então... Ia ficar muito complicado eu fazer uma máquina virtual pra mostrar isso. LabVIEW é um... É uma linguagem de programação, né? Como se... Como o C é, como o... C Sharp é, como o Python é. Qual a diferença de C Sharp e C? C é livre. Você tem compiladores e você tem IDEs, ou seja, ambientes de programação que são gratuitos, né? LabVIEW é uma linguagem gráfica. Ela é muito agradável de se trabalhar. É uma coisa que eu tenho que dizer que pra protótipos ela é muito... Prática, né? você consegue construir um programa quase que paralelamente a você tá fazendo um fluxograma. Porque você acaba... O que que é um loop em LabVIEW, né? Um... Um... um for... É uma caixinha e dentro dele você coloca sequencialmente as funções que você quer. Então, você vai ter funções de for, funções de while, você vai ter... E mais do que isso. Pra equipamentos, eles fazem bibliotecas que são muito interativas. Então, vocês vão ver que quando eu quero controlar um osciloscópio eu tenho que mandar comandos pra esse osciloscópio. eu tenho que mandar uma string que corresponde a uma determinada função que faz o osciloscópio funcionar. E eu tenho que ler um formato, né? que pode ser ASC, íntegre, ou um formato proprietário em que eu leia esses dados. Parece muito simples. Só que, pra quem já fez programação, a interface dessas... Dados, né? Em C, por exemplo, você usa pointers, né? Ela pode ser muito elaborada. Então, a gramática é difícil. Então, não é o conceito que é difícil. A gramática que é. Quando você faz isso numa linguagem gráfica, é uma caixinha que você liga na outra caixinha. Então, todo esse trabalho já foi feito por alguém. A questão é que quem fez te cobra caro por isso. Então, o LabVIEW é uma ferramenta que o compilador custa muito caro, né? Assim, tem versões pra estudante, mas elas funcionam mais pra você saber que funcionam, né? Então... E já me aconteceu, por exemplo, de uma versão pra outra, né? A 5.0 pra 6.0, não ser compatível uma com a outra. E todas as suas bibliotecas se perderem. Então, você tem que ter um certo retrabalho pra manter a compatibilidade, né? Então, isso pode ser uma coisa desgastante. É uma coisa que poupa tempo, principalmente pra protótipo. Mas é uma coisa que, ao mesmo tempo, não te permite fazer nenhuma documentação muito elaborada. Porque, como são janelas, são desenhos, é muito fácil você favelizar os teus programas. É muito rápido. Mas você paga um preço de ser muito rápido. Porque você programar, comentar é possível, mas é muito menos usual do que quando a gente faz com uma linguagem estruturada, como ser Fortran, Pascal. Então, essas linguagens eram antigas, elas são antigas, mas elas têm um papel. Eu falei pra vocês, tem programas, tem pacotes no CERN, que é o Centro de Pesquisa Nuclear, que usam rotinas de Fortran. O mau hábito que a gente tem nos laboratórios é que, sempre que chega um aluno novo, ele quer refazer todo o software de aquisição de dados. Então, isso é retrabalho. Pra ele, pode ser interessante. Mas, toda vez que você refaz um software, você encontra bugs, resolve bugs e cria outros bugs. Então, você tem que testar esse novo software. Então, é um ciclo meio enxugar gelo. Porém, eu quero montar agora um experimento, ele é rápido, a gente só quer ver se funciona. O tempo de programação é uma tarde, mesmo para coisas relativamente complexas. E as variáveis são exatamente como as variáveis que a gente encontra nessas nossas linguagens. Você tem float, você tem íntegra. Ela é uma linguagem interpretada como Python, não é uma linguagem compilada. Por outro lado, ela é uma linguagem que você permite construir interface com outras linguagens. Então, uma parte do software, por exemplo, que precisa de aplicações em tempo real, você pode fazer em C e linkar com o LabVIEW. Porque uma coisa agradável no LabVIEW, o LabVIEW funciona com duas telas. Uma tela é a interface com o usuário e outra tela é como essa aqui, é onde fica o teu programa em si. Então, a tela, sempre que você cria uma variável, na verdade, ela é um parâmetro da tua tela. Então, um botão, por exemplo, é uma variável íntegra, inteira. Não íntegra, não, desculpa. Boliana. Ele tem dois estados. Se você está ligado ou está desligado. Você pode até programar funções no botão, mudar a carinha dele. Então, o teu painel fica muito profissional muito rapidamente. Então, do ponto de vista de usuário, é muito friendly. E ser friendly é uma coisa fundamental em instrumentação. Porque, normalmente, você está fazendo instrumentos para trabalhar com a sua equipe. Você distribui tarefas. Então, todo mundo tem que saber aquele instrumento. Se só você faz, é uma coisa que vai exigir retrabalho depois, porque outra pessoa vai fazer. Ou então, você vai ter que estar fazendo o tempo todo. E a outra opção é mais comum. A outra pessoa simplesmente abandona e faz o outro só. Então, isso é aquele trabalho que é sempre refeito. Então, como todas as coisas que eu falei durante o curso, tem vantagens e desvantagens. A vantagem é, principalmente se você tem muito dinheiro, você construir um... Aquilo que eu falei para vocês, ligar o LED. Ligar o LED, você vai ter uma caixinha preta da própria Natino também, ou de algum outro fabricante que eles tenham colaboração. Vai ter aqui um chassi muito prático, que tem, inclusive, parafusinho. Então, quando você bota o fio, o parafuso fecha o contato. Então, ele fica muito rígido. Então, para algumas aplicações, é muito profissional. Você paga por esse profissionalismo. Tem um altíssimo nível. É muito... É muito rápida a prototipagem. É mais difícil a documentação. É mais difícil a manutenção. Principalmente quando você não programa de maneira estruturada. Porque, como ela é gráfica, é fácil você, como eu falei, favelizar. Você, na medida que você vai fazendo, você vai desenhando. Então, você tem que ter uma certa arquitetura na sua programação para fazer isso de maneira que, mesmo para você, seja fácil identificar depois. Isso não é... Claro... Não substitui o curso. Na verdade, eu sugiro o seguinte. Atualmente, mais do que antes... Porque antes, para você aprender a ler o livro, você tinha que ler o manual. E ler o manual era horrível. Porque, como é uma linguagem gráfica, para você descrever o movimento do dorsor, a criação das variáveis, era muito chá. É que nem você descrever, descreva por palavras como a gente risca um fósforo. Agora, se alguém te mostra como risca o fósforo, é muito rápido. Então, hoje em dia, com os vídeos, o treinamento para o Live View ficou muito mais prático. Porque sempre precisava... Por que eu fazia questão de mostrar? Porque alguém tinha que dizer, olha, abre esse painel, abre esse painel, clica aqui, coloca esse botãozinho aqui, abre essa caixinha, ah, ela vai ser o teu loop. E aí, quando eu mostrava isso, o tempo de aprendizagem, esse primeiro tempo de aprendizagem, era muito rápido. Porque você fazer o equivalente disso em C, levava semanas. Você fazer um painel em C é uma tortura. Ah, tem que ter e tal. Mas é muito difícil, né? Agora, se eu fosse sugerir para vocês uma linguagem para aprender, principalmente na época da pandemia, eu diria, olha, instalar Narconda. quando tiver um seriado chato na TV, abre o Spider, como a nossa colega já falou, que é um tipo de IDE, né? Fácil de usar, um editor, porque ele tem corzinha e tal. Faz alguns exercícios, né? Porque o Anaconda é gratuito. Ele permite fazer painel, permite fazer gráficos, permite fazer estatística, né? Às vezes tem vários pacotes para você fazer estatística. Antigamente era muito caro, gente. Fazer estatística era coisa cara, né? Então, agora você tem o R também, que é uma outra linguagem, que também é gratuito. Mas o Python, como ele está entre os dois mundos, estuda Python, analisa os seus dados com Python, que aí você tem uma ferramenta que é cumulativa. E tem muita biblioteca no mercado. e se você fizer algum programa, você vai ter uma certa... uma curva de aprendizado muito boa. No LabVIEW, a curva de aprendizado... Fazer ele fazer a tela e controlar o equipamento é muito rápido. Digo, em uma semana você está fazendo isso. Usar completamente o LabVIEW é muito trabalhoso. Tanto que tem... Tem cursos caros para você fazer isso. Mas essa primeira... Sair do zero a zero e para as demandas que a gente precisa no laboratório, é muito rápido. E agora com vídeos você pode fazer isso rapidamente. Tá certo? Então, não sei se eu respondi o que você queria dizer. Tem razão. Eu deveria ter falado um pouquinho mais. Mas foi uma opção do que a gente coloca e tira. E eu pensei que é bom dar uma pincelada do que é. Mas nesse contexto... Se o contexto muda, a gente muda. Nesse contexto de pessoas isoladas... Quer aprender alguma coisa? Compra um Arduino que é 50 pratas. Já vem com a ideia. A ideia também é gratuita. E instala o Python. Faz eles brincarem. Faz eles se comunicarem. Tá certo? Professor, só dar uma dica. Uma coisa que eu fiz na época. Quando começou a pandemia eu tinha um aluno de Provoc. E o problema era que ele iria fazer algumas automatizações no nosso computador. E como a gente não podia vir pro CBPF, a gente não podia ter acesso aos equipamentos pra fazer a comunicação com o Python com o equipamento. Que a princípio seria... Uma das coisas seria GPIB ou serial. Então, uma das coisas que a gente encontrou... Ele trabalhava com Arduino. Ele tinha Arduino em casa. A gente fez um Arduino emular uma comunicação... Um instrumento com um sensorzinho de luminosidade, basicamente. E o programa continuou funcionando normalmente, sendo que o Arduino seria o nosso equipamento. Então, fica uma dica aí. Você pode usar o Arduino pra ele treinar essa comunicação de protocolos. Que eu acho que o professor falou... Uma das coisas que era difícil que ele também falou. Pra você fazer uma comunicação em C, com serial, com GPIB... Tem uma calha massa de texto que você tem que colocar pra poder abrir uma porta, né? Com Python, com algumas bibliotecas, é mais fácil. O LabVIEW também é muito simples. E você pode usar o Arduino pra simular essas coisas e começar a treinar um pouco disso também. Com os instrumentos que a gente usa no laboratório mesmo, que usa esse tipo de protocolo. Exatamente, Jaime. Eu concordo com você. Eu sempre tenho uma... Eu até me corrijo. Quando a gente fala fácil, às vezes a gente pode... É antipedagógico. Porque quando GPIB... Quando a gente tá no laboratório e tem alguém perto e fala essas coisas... Porque eu tava falando de arriscar o fósforo, né? Riscar o fósforo é muito fácil. Mas se você tiver que ler um texto pra explicar ou entender como arriscar um fósforo, pode ser complexo, né? Então, quando a gente fala que o Arduino é fácil, talvez haja uma certa dificuldade, mas existe, num momento, acesso pra resolver esses problemas. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que é fácil, né? Uma coisa é fácil. Você tem bastante acesso pra resolver o teu problema. O problema é quando a gente não tem acesso, ou não tem informação, ou não tem a explicação. Mas, hoje em dia, eu concordo contigo que é possível fazer, emular. E como a gente até... Alguém sugeriu, acho que foi o Roberto, né? Ah, dá pra simular... O próprio Arduino tem programa pra isso. Eu tendo a falar com os meus alunos que é bom botar a mão na massa. É bom ver que tem problema quando a gente... O fio dá mau contato, né? Que as coisas não são como a gente espera. Então, é bom a gente sair do virtual. Mas eu concordo muito com o que o Jaime falou. Quem tinha feito as perguntas mesmo? Foi o Matheus Carvalho, do LabViu, foi o Matheus Carvalho. Matheus, por que que você fez essa pergunta? Oi. Não, porque a gente usa LabViu no laboratório, eu tenho interesse de aprender. Eu vou fazer um curso, inclusive, na UFRJ. A gente tá trabalhando com o quê? Pensa Ótica. Pensa Ótica. A gente usa o LabViu, por exemplo, pra detecção de bordas, né? A gente usa o software já, né? Mas eu gostaria de entender mais como é e como funciona. É, e você tá fazendo o quê? Mestrado, doutorado, postdoc? Mestrado. É, se você... A UFRJ, ela tem um convênio com a Nath? Não tem? Não sei se o seu laboratório tem. Eu não sei. Mas você tem tido dificuldade, você já programou alguma coisa no LabViu? Não, eu já usei coisa pronta, programar nunca. É bem divertido, você vai gostar. Você tá indo na UFRJ agora ou você tá fazendo as coisas remotamente? A gente tá começando agora, então não começou de fato. Quem é o seu orientador? Nathan. Nathan Bessa, conhece. Tem umas coisas muito bonitas lá de Pensa Ótica. É um assunto bem interessante. E eu acho que é bem interessante também essa possibilidade de... alterar o programa, né? Eu tenho certeza que você vai usar e é bem interessante também. Tem umas coisas que... Eu não sei se pra vocês é útil, mas uma coisa que no início era muito interessante é que o LabViu tem umas bibliotecas de imagem que tornava a identificação, o uso, a manipulação muito rápida, né? Agora existem bibliotecas em Pascal pra fazer isso. Mas, por um certo tempo, eles tiveram bastante hegemonia porque era muito rápido fazer um programa de identificação usando... de padrões usando o LabViu, por exemplo. Tem mais alguma pergunta, gente? Vamos aproveitar os minutinhos finais. Ótima pergunta. Só que tem uma coisa, Matheus. De qualquer modo, o que eu poderia fazer no tempo que a gente tinha pra apresentar essas rotinas... Desculpe se te desapontei. Não é muito diferente do que o que você vai poder usar agora, por exemplo, abrindo... Mais tarde eu posso procurar um bom vídeo, né? Operacional pra LabViu, né? Porque no seu caso realmente é elevante, né? Então, se você me mandar um e-mail mais tarde perguntando... Olha, Geraldo, você tem aquilo que eu... É isso que eu gostaria de aprender. Eu queria sair do zero a zero. Ou eu queria controlar o meu osciloscópio tectrônico TDS-2020. Dependendo do que for, aí eu teria um pouco mais de tempo pra refletir sobre isso e, se eu puder, eu te passo o dom retorno. Tá certo? Ok. Alguém mais tenha... Não tenho problema concreto. Perdão? Não tenho problema concreto ainda, mais um interesse geral, mas... Ah, tá. Então, isso é legal porque tem bastante coisa acessível agora que era difícil antes. Porque, como eu falei pra você, se eu chegasse agora pra você fazer com imagens e explicar, olha, é assim que faz, é assim que faz. É muito mais rápido, poupa muito tempo, você fazer isso com o LabVIEW rodando. Entendeu? É muito, muito simples, mas sem ter a ferramenta, eu vi que ia ficar uma coisa muito chata e pouco proveitosa. Alguém mais, Jaime? O Roberto fez um comentário, gostaria, ele quer agradecer pelo curso, que falou que ainda tá iniciando com a automação do quadruíno e foi ótimo poder aprender mais o vocabulário e novas oportunidades também. E a Bruna levantou a mão também. Pois é, Roberto. Se quiser, qualquer dúvida pode me mandar por e-mail. Tá? Qualquer dúvida, de repente, tem aqui. Ih, Geraldo, tem alguma dica pra isso? Pode mandar e-mail lá que, se eu tiver condições, eu te dou um retorno. Tá ok? A Bruna levantou a mão. Bruna, pode falar. Oi, professor. Você tem algum plano assim, depois que passar essa situação de pandemia, de fazer tipo um curso assim, de uma semana, de verão e tal, pra gente colocar a mão na massa, mexer com essas coisas? Bruna, você já falou, mas repete pra mim. Onde é que você tá? Eu sou da UF, vizinha aí da UF. Ah, a UF é pertinho. Eu tenho um curso na UF que se chama Instrumentação Eletrônica, mas ele é equivalente ao curso de métodos experimentais e sistemas de medidas que eu dou pelo CBPF. Você tá na pós ou tá na graduação? Eu sou da pós, eu sou do doutorado. Então, se você é do doutorado da UF, você pode entrar pelo PPGIL, que a UF participa, e se inscreveu fazer um curso agora que é Métodos Experimentais e Sistemas de Medidas. Se você estiver interessada, é um curso que vai começar agora no próximo semestre. E, se não me engano, ele pode ser... São quatro créditos, pode ser útil pra você, se você já acabou todos os créditos ou não. Eu tô fazendo agora a minha última matéria, né? Eu sou de nuclear e tô fazendo um curso de estruturas nucleares. Mas, depois, pra fazer por extra, não tem problema, não. Mas é porque eu realmente fiquei interessada... Eu sempre tive interesse em Arduino, mas eu nunca tinha mexido, de fato, com Arduino. Já estou interessada em comprar um kit, mas queria saber se a gente teria essa chance de ir mexer, botar a mão na massa, assim, num curso mesmo. É, pois é. Eu não quero ser pessimista, gente. Mas eu acho que botar a mão na massa presencialmente é pra 2022, tá? Mas se você tiver... A gente é vizinho. Se você tiver alguma dificuldade, é o que eu falei. Manda uma mensagem que eu, principalmente nessa época, eu gosto de interagir virtualmente, pelo menos, né? E aí eu posso te responder algumas dúvidas. Eu acho que é sempre um bom investimento. Se você tiver um tempinho pra isso, é muito gratificante você ver que, com algum tempo, você consegue ter um retorno do hardware acontecendo, entendeu? Então, a gente é vizinho, é só... Se não fosse a pandemia, eu dizia, ah, vai lá, visita o laboratório, tá? Que é na URCA, que não é tão longe da URCA, né? Mas... Vamos deixar isso pro ano que vem. Se você me perguntar isso o ano que vem, aí eu posso dizer pra você, olha, aparece lá, eu posso mostrar alguns experimentos lá, você pode até usar lá. No laboratório a gente tem bastante, né? Acaba que a gente usa bastante. Eu até te dou um projetinho pra fazer, se você quiser. Tá bom. Tá certo, gente? Ok. Só pra saber, tá faltando 10 minutos, mas tem uma... A Mariana levantou a mão. Pode falar, Mariana, acho que... Se você... Ou digitar... Oi. É rapidinho. É só... Depois eu vou te passar o e-mail pra ter mais informações, provavelmente. Mas é que eu sou da graduação, né? Eu sou muito iniciante e tudo, mas eu tenho um problema real na minha iniciação. Que é assim, como eu trabalho com... Como a gente tá trabalhando com caracterização de painéis solares, e aí... É... Lá no lab, a gente... Eu tô na parte da caracterização elétrica. E aí... A gente tem um sistema que a gente precisa fazer o controle e aquisição dos dados de corrente e tensão da célula. E aí... Só que o sistema, ele não tá completamente pronto. Tá faltando justamente a interface. A sugestão inicial foi o LabView. Só que a gente teve problemas muito grandes. Não conseguimos fazer o monocromador funcionar e tudo mais da forma correta. E aí a gente tá pensando em passar pra Python. Seria uma boa ideia ou... É... Eu... Você poderia me explicar um pouco melhor, num outro contexto, qual o problema que você teve com o LabView. Porque se você já tem o LabView, é rápido você colocar pra funcionar, né? Então, quanto à programação pra solução do problema, provavelmente LabView não seria um empecilho, né? Sim. Porém, eu sou um adepto de ferramentas mais acessíveis. Até porque se a gente quer desenvolver isso, por exemplo, na sua iniciação e depois quiser passar pra alguém, a área de painéis solares é uma... Eu acho que é cada vez mais crescente. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Então, eu diria que, ó... Python pode perfeitamente corresponder ao que você precisa. LabView também, tá? Mas Python você pode resolver. O teu problema, talvez, seja como ler a corrente, como ler a tensão. E aí você vai ter... Existem alguns dispositivos agora que, dependendo da resolução que você quer, te permitem fazer isso, né? Eu falei pra vocês, ó... Uma maneira de ler corrente é você colocar uma resistência shunt e medir a tensão em cima da resistência. Dependendo da resolução, o Arduino tem várias entradas analógicas e você, com o Arduino, poderia resolver isso. Mas não é isso que eu estou sugerindo pra você, não. Porque existem sensores, por exemplo, que você mede corrente por indução, tá certo? Então, você tem uma resolução maior, você pode medir uma potência maior e o teu sistema fica mais protegido também, né? Então, por favor, se você me disser esse é o meu hardware, como é que eu posso resolver, você me manda um e-mail. Se você tem uma resolução, eu vou desenhar o hardware pra fazer isso, aí me manda um e-mail que eu posso dar mais pitaco ainda, tá bom? Beleza, beleza. Quando você falou pela primeira vez de painéis solares, eu pensei no Guedes, que é de Feira de Santana, que é pertinho de você aí. E ele também trabalha na caracterização de painéis solares, né? Então, é uma boa dica pra vocês que são mais vizinhos ainda, se corresponderem. Guedes, certo. Certo. Lá, quem mais... Yuri, Yuri Pepe, acho que quase todo mundo conhece. Ah, o Yuri manda tudo disso. Tem o Thiago Paes, o Marcos, tem uma equipe grande. Thierry tem uma equipe grande. Mas se você conhece o Yuri, você conhece o Guedes, porque eles são muito amigos, né? Então, mas... O Yuri pode não ter tempo pra te dar essas dicas, mas esse pessoal, ele mexe bastante com isso. Certo. Tá bom, obrigada. Qualquer coisa, me manda um e-mail, me manda um e-mail, que se eu puder, eu dou um retorno pra você. Tranquilo, obrigada. Tá. E vai pelo Python mesmo, acho que você vai aprender mais, acho que vale a pena. Beleza. a longo prazo. Tá bom. Bom... Você ia falar mais alguma coisa, Jaime? Não, não, só pra falar que nós não temos mais perguntas agora, mas eu acho que só um complemento do LabVIEW, porque o Matheus tinha falado, eu também entrei no laboratório, tinha um programa no LabVIEW, não sabia nada de LabVIEW, sabia um pouco de algumas outras linguagens, mas eu acho que o LabVIEW, eu consegui aprender muito mexendo no programa que a gente já tinha, porque é um paradigma diferente de programação, infelizmente, eu acho que quando a gente tem um programa ele é um pouco mais difícil de você entender, por causa... Quando vocês olham o LabVIEW, ele tem umas camadas, digamos assim, não dá pra você ler o texto todo, como de outros programas, mas ele é muito rápido, que nem o professor falou, pra você já ligar uma coisa ou outra, fazer umas coisas assim. Eu aprendi muito mexendo no programa que eu tinha que mexer, porque tava com alguns bugs, e o F1, que seria o Ajuda, que nem o professor falou, ele tem uns videozinhos que vai mostrando algumas ideias, então isso me ajudou bastante. Mas ainda assim, ter uma pessoa que sabia mais LabVIEW do que eu, que era o meu orientador, pra tirar algumas dúvidas que pra mim não eram tão óbvias, ajudou muito. Mas eu acho que você ter a oportunidade de pegar um programa pronto e usar ele pra mexer, do que fazer um programa a partir do zero, vai fazer você aprender muito, Matheus, assim. É, eu até diria o seguinte, eu não partiria pra um programa, porque às vezes... Você pode quebrar o programa, obviamente. Dependendo do laboratório, pode ser muito complexo, né? E você... Tem umas coisas, por exemplo, LabVIEW, não sei se mudou nas últimas versões, mas se você usasse uma biblioteca do LabVIEW e alterasse e salvasse, ele salvava a tua alteração na biblioteca. Então o próximo cara que ia usar tava ferrado. É, você tem que salvar todas as bibliotecas. E só uma outra coisa que eu acho que o professor falou que é importante, que eu demorei pra aprender, o LabVIEW, ele tem um guia de boas práticas no site da National Instruments, que isso ajuda muito pra você aprender como organizar as coisas pra depois não virar uma cama de gatos, de fios e de coisas. Depois que eu aprendi, li um pouco de algumas boas práticas, inclui uma ferramenta que ele tem pra poder ajudar, melhorou um pouco de quando eu tinha que fazer um programa, não ficava tão bagunçado. Mas ainda assim, às vezes fica um pouco, né? É... Ler o manual é... É que geralmente é... Ler as informações do fabricante geralmente é muito importante, né? Mas a sugestão que eu teria pro Matheus... Sabe o que que é, Matheus? Se você tem o compilador, faz o seguinte, faz um programa seu de botar na tela uma senoide que você tem que colocar, mudar a frequência, a amplitude, a fase e o número de pontos, tá? Você tem esse pequeno problema e você vai procurar atrás dele, você vai aprender muito do que você precisa pra lidar com o teu programa no laboratório, tá certo? E aí você não vai... Não vai... Cracar nada também, né? Você faz isso no teu laboratório. Eu acho que a versão do estudante até te permite fazer isso. Abre um laboratório em casa e faz um gráfico. É fácil fazer gráficos no LabVIEW, uma caixinha, você liga os teus dados numéricos nessa caixinha e puf, ele aparece o gráfico lá, né? O gráfico chart. Pra fazer isso em Python, pra vocês fazer isso em C, é muito mais trabalhoso, né? Mas se você faz um for, um while, só pra botar isso na tela, se você tiver dificuldade nisso, Matheus... Geraldo, eu não tô tendo. A gente abre um vídeo um dia desses e eu te mostro como faz. E fazer isso é um caminho mais operacional pra quando você lê, você entender ah, isso é o que o cara queria dizer. Entendeu? Então, pega um pequeno problema, eu tô te dando um, tem até exemplo, mas não segue o exemplo, não. Faz você. Se você fosse fazer o gráfico de um painel, aperta um botão e ele faz o gráfico, aperta o botão e ele faz o gráfico, né? Faz um painel interativo, ou seja, ele tá dentro de um while, né? Que enquanto você estiver dentro daquele while, você pode mudar o teu programa. Esse é um bom caminho pra você começar a trilhar. Sempre é bom ler o manual, mas às vezes o manual é... Eu sei. É sofrido. Ok? A gente tá no último minuto. Eu queria agradecer a presença de vocês. Eu espero apenas ter provocado em vocês curiosidade pra se aprofundar nesses conceitos que a gente apresentou, né? Nenhum deles a gente tinha tempo pra ser extensivo, nem tinha a presença pra poder entender melhor como eu... Isso é uma coisa fundamental no processo de ensino. É interessante ter uma certa empatia, uma certa dinâmica do professor com os alunos e desse modo você pode dizer, ah, isso aí ele tá entendendo. Existe uma linguagem corporal pra isso. Usando a internet fica muito mais frustrante essa interação, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, eu vou estar aberto. E eu agradeço que vocês tenham tido interesse por essa área e eu recomendo que vocês continuem investindo. Tá certo? Ok. Então, eu acho que isso é tudo. Vocês vão ter que comer. Tem outras aulas. Alguma última palavra? Todo mundo se despede, hein? Cada um diz um tchau, tchau, tchau. Porque tchau dá pra dizer sem timidez. Então, Fernanda, tchau. Opa, Fernanda foi... Antes do pessoal se preparar pro áudio, só avisando que hoje vai ter o encerramento da escola seis horas pelo YouTube. Vocês podem acessar o link no site da escola. Outro ponto, que depois vocês vão receber um e-mail pedindo um feedback da escola como um todo, que vai ser muito bom pra gente. Como o professor já falou, que é muito importante sempre ter um feedback. e o material, eu já verifiquei, tá lá no site, na página do curso, com os dois cestos que o professor falou anteriormente. Então, aí todo mundo agora já pode falar. Então, tchau. Bruna, tchau, Bruna. Alô? Tchau, Beatriz. Todos os microfones estão desligados, hein? Eu tô aqui em ordem alfabética. Tchau, Lucas. Tchau, professor. Tchau, Gustavo. Tchau, professor. Tchau, Matheus. Tchau, muito obrigado. Tchau, Mariana. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, Roberto. Tchau, professor. Muito obrigado. Tchau, Rodrigo. Rodrigo se foi. Rodrigo se foi. Então, tá, gente. Até a próxima. Boa sorte. E, se precisarem, mantém contato. Tá certo? Ok, tchauzinho a todo mundo. Tchau, Jaime. Obrigado pelo apoio. Valeu. Pode fechar a sala aí, então. Átila, por favor, fecha a sala pra gente. E aí, tchau. Tchau, tchau, tchau.